No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, agora é hora de muitas informações, de especulações, de jogadores que poderão vir ao Grêmio, então vamos ficar sempre muito bem ligados aí em tudo que está acontecendo. Trouxe aí no vídeo anterior, alguns nomes de jogadores que poderão vir ao Grêmio e dessa vez temos uma atualização sobre o Cristaldo, que como eu falei, já está aqui no sul, né? Antes, eu quero lembrar vocês, gurizada, que eu estou vendendo a edição limitada, são poucas unidades desse boné, que é o boné aqui do canal, o boné do No Tag Foot, cara, altíssima qualidade, com bastante aqui, qualidade como eu disse, né? Tem, olha só que coisa mais bem feita a parte do logo, olha, tem um bordadinho aqui, um negócio absurdo, são bonés de altíssima qualidade aqui do canal, pessoal, estava me perguntando se eu ia vender, Então sim, cara, estou vendendo 50 pila, mais o frete aí, né? Para qualquer lugar do Brasil, então o link vai estar aqui na descrição e também vou deixar no comentário fixado. São, cara, é edição limitada mesmo. Eu devo ter ali uns 10, mais ou menos, então os primeiros que forem comprar, pelo link que está aqui embaixo, vão adquirir os bonés. Se der uma boa saída, eu faço mais bonés aí para o pessoal que quiser, beleza? Vamos lá, então, vamos continuar a informação. Os jornalistas argentinos da ESPN e da TIC Sports noticiam agora sobre o Cristaldo, que é um forte e avançado interesse do Racing, isso mesmo, o Racing pode passar na frente do Grêmio para tentar contratar Franco Cristaldo. E segundo eles, tem mais uma informação, o Huracan está pedindo 3 milhões de dólares por 50% dos direitos que detém do Meia, porque os outros 50% pertencem a nada mais, nada menos que o do Boca Juniors, isso mesmo. Então, o Cristaldo, que já está aqui no Sul, aí te mostrou, né, como todo bom argentino, os jogadores adoram passar as férias, irem viajar aqui em Santa Catarina, então ele está em Florianópolis, postou fotos e tudo mais, até colocou uma legenda ali, né, recarregando as energias, porque logo mais, com certeza, ele vai ter um novo desafio, seja qual for o time que o Franco Cristaldo estará indo. Então, é uma mega notícia isso aí, gurizada, sobre o Cristaldo, não sabemos se de fato ele vai acertar com o Grêmio ou não, mas é um jogador que já está aqui nos arredores e nós temos que ficar antenados para ver o que vai acontecer, beleza? E sobre o Caetano, né, gurizada, o Rodrigo Caetano, diretor executivo de futebol hoje, atualmente lá no Galo, está aguardando aí a posse do Guerra e definições também lá no Atlético Mineiro, para avançar aí umas tratativas com o Grêmio, ver o que vai acontecer. O Grêmio precisa de um diretor executivo de futebol de qualidade, e o Rodrigo Caetano seria esse nome, porém, o Rodrigo Caetano também aguarda ver os embrólios lá com o Atlético Mineiro, ele tem contrato até 2026, se eu não me engano. Porém, o Grêmio teria que pagar uma multa recisória alta para tirar ele do Galo, a não ser que o Galo vire de fato uma SAF, e aí com este acontecimento, o Grêmio conseguiria contratar o diretor executivo de futebol, Rodrigo Caetano, sem precisar pagar nenhuma multa recisória. É um embrólio atrás do outro, o Grêmio hoje está correndo atrás, né, gurizada, correndo atrás de diretor executivo, correndo atrás de contratações, lembrando que o Grêmio se reapresenta dia 7 de dezembro, está logo aí, e a posse vai ser no dia 16 de novembro, agora, do novo presidente Alberto Guerra. E aí, após isso, com certeza, vamos ter muito, muitas novidades, o vice-presidente, de fato, o diretor executivo, e quem sabe até um grande anúncio de reforço, né, porque vão chegar novos reforços, a gente já sabe sobre isso, já estou trazendo aqui para vocês, vai vir um pacotão de reforços aqui no Grêmio, então, te inscreve no canal, deixa o teu like aí, que vocês vão acompanhar diariamente, beleza? Gurizada, não se esquece, que é o boné do Noteg, link aí no comentário e na descrição, beleza? Boné de altíssima qualidade, podem ver, pode garantir lá, que vocês não vão se arrepender. Beleza, gurizada? Aquele forte abraço para vocês, até o próximo vídeo, valeu, falou e fui! Beleza, 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 beleza!